Neste vídeo, vamos viajar pelo mundo acadêmico e descobrir as melhores universidades de 2024, mergulhando em suas histórias e conquistas. Começamos com o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que lidera com uma pontuação perfeita. Fundado em 1861, o MIT é um ícone de inovação, conhecido por suas pesquisas em ciências exatas e biológicas. Com mais de 80 laureados com o Prêmio Nobel, o MIT é um verdadeiro celeiro de gênios e inovações que transformam o mundo. Seguimos para a Universidade de Cambridge, com uma tradição que remonta a 1209. Cambridge é o lar de 92 ganhadores do Nobel, incluindo figuras como Isaac Newton e Charles Darwin. A universidade é um bastião de conhecimento, onde a tradição encontra a inovação, mantendo-se como uma das mais prestigiadas do mundo. A terceira na lista é a venerável Universidade de Oxford. Fundada em 1096, Oxford é a mais antiga universidade de língua inglesa em funcionamento. Com 26 primeiros ministros britânicos e diversos laureados com o Nobel entre seus ex-alunos, Oxford é sinônimo de excelência e tradição acadêmica. A Universidade Harvard, fundada em 1636, é a quarta colocada. Como a mais antiga instituição de ensino superior dos Estados Unidos, Harvard é conhecida por sua influência e prestígio. Oito presidentes americanos e inúmeros intelectuais notáveis passaram por suas salas de aula, consolidando sua posição como uma das universidades mais respeitadas do mundo. Por fim, temos a Universidade Stanford, que ocupa a quinta posição. Fundada em 1885, Stanford é conhecida por sua cultura empreendedora e pelo desempenho do Vale do Silício. Com um forte foco na inovação e um corpo estudantil internacionalizado, Stanford é um polo de liderança e criatividade. Essas instituições não apenas educam, mas também moldam o futuro através de suas pesquisas e contribuições para a sociedade. São universidades que transcendem o tempo e continuam a inspirar gerações de estudantes em todo o mundo. Gostou desse vídeo? Curta e compartilhe com 5 pessoas próximas, e juntos vamos tornar a educação acessível para todos. Acesse pensandohoje.com.br barra bolsa para obter bolsas de estudos ou descontos em diversos cursos universitários, cursos técnicos, cursos de idioma, supletivo e mestrado. Inscreva-se no canal para receber mais vídeos e muito obrigado pela audiência. Espero te ver no próximo vídeo.